Não pode encostar que a gente rasgou a folha. Aguarde e verás. Olha só, o cara pegou um spray, colocou em cima de um papel, aí ele passa um spray, espera secar, tira o spray. Olha só o que acontece, gente. Fica um efeito meio raio-x, meio fotografia conceito, só que eu não sei se vai dar certo desse jeito aqui, porque ficou um efeito bem legal. A primeira coisa que foi conquistada foi esse papel aqui, ó. Esse papel é um papel canson, gramatura de 185. Mas enfim, um papel grosso preto, mas eu acho que se você pegasse uma tinta e pintasse, também ia dar certo. E se por acaso eu não estiver olhando para a câmera certa, é porque a gente está gravando com duas câmeras agora. Então é isso, gente, eu não sou vesgo, não. Ok, pegou o nosso papelzinho grosso, eu vou fazer assim bem direitinho para ficar igual. Estou pegando bem aqui na beira, está vendo? Para ficar bem retinho, no mesmo tamanho, tudo. Vou repetir aqui, bem assim, na beira do papel, uma margem. E já segura o papel também. Por enquanto, tudo simples, terapêutico, hein. Até aqui, 10 de 10, né? E aí, ele vai pegar uns parafusos, uns pregos, uns negócios. A gente pegou pregos de vários tamanhos. Tem, ó, desse tamanho, que é pequenininho. Tem desse tamanho aqui, ó, que é maior. Tem desse tamanho aqui, que é anão. Aí pega um pote aqui, tipo, de geleia? O que é esse aqui? Um pote qualquer. Um pote de vidro. Porque ele vai fazer aquele troço do fluff. E aí, a gente vai colocar nossos preguinhos aqui. Será que podia colocar parafusos também? Esse daí são parafusos, pregos é muito bom. Não são, não. São pregos. São pregos com textura. Entra. Pode voltar todo mundo. Encaixei todo mundo aqui. Vamos lá fazer a cena. Mas ele tinha muito mais, hein. Vamos ver o que vai rolar. Precisa de muito mais, gente. Eu vou fazer de outro jeito aqui, hein, pessoal. Não deu certo com a garrafa, porque eu acho que precisa de muito prego para dar o efeito do homem. Vamos fazer o jeito raiz. Não ficou igual do homem, né? Vou colocar uns aqui no meio, assim. Os que ficaram para fora, vou colocar bem no meio aqui. Está tudo preenchido com pregos. E aí, agora é o spray. Esse spray, gente, é um spray branco fosco, ó. O spray branco fosco, custou 30 reais. Ó, então vamos lá, gente. A hora do spray é sempre um problema para mim. É bom que eu sou muito bom de mira, vocês repararam? E aí, eu não sei quanto está bom. Tem que ficar branco. Tem que ficar tudo branco? Fica meio assim, né? É isso, gente. Simples assim, agora esperar secar. Não pode encostar aqui, agora você proíbe os vizinhos de chegar e espera secar, é coisa de uma hora. O pessoal falou que foi cinco minutos e já está bom. Então vamos contar aí 15 minutos, por segurança. Pessoal, já foi aqui uns cinco minutos e falaram que eu já podia tirar. Antes de revelar, quero mostrar que eu estou com duas tintas aqui. Eu estou com a tinta dourada e a preta, eu quero ver se funciona. Não sei se tem ainda tinta, mas eu quero testar com outras cores. Cote. Na lona, deu certo. Deu certo? Deu, está lindo. Uau, ficou igual. Ficou igual, parece que eu tiramos uma foto. Vamos tirar aqui a borda agora. E ele tem uma folhinha granulada, né? Então, é o granulado que é o... Ai, ele passa um pincel. Eu esqueci de passar o pincel. Ficou legal, né? Ficou conceitual. Imagina se fosse uma folha grande. Eu vou tentar agora com outras cores. A gente só passar o pincel. Ai, eu vou pegar isso aqui. Olha lá, para limpar, ó. Tem uns pozinhos mesmo. Ó. Gente, chique. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou testar com outras cores. A gente já viu que foi um grande sucesso. Para mim, nota 10. Nota 10. Eu vou fazer com o preto dourado primeiro. Esse bloquinho aqui, gente, custou 30 reais, tá? Vem com vários, vários papéis. Dá para vender isso aqui, hein, galera? Se você for um artista, você fala que é arte nouveau, sei lá que coisa. Vou fazer de novo, não é uma coisa que a gente já fez, hein? E aqui a gente vai fazer tudo de novo. Vamos ver se não vai sujar, né? Porque tá branco, né, pessoal? Eu não vou lavar, não. Vai assim mesmo. Vamos lá. Joga aqui, ó, para a sua sorte. Vou separar um pouco mais, que ficou muito certinho. Ok. Aí a gente vem e coloca o dourado agora. Vamos lá, começa aqui. Ih, eu coloquei muita tinta. Acho que vai dar um efeito diferente, talvez. Talvez, vamos ver. Eu quero, como tem um granulado, eu estou fazendo de longe, gente. Eu acho que tem que usar máscara para usar isso aqui, não tem, não? Estou sentindo que eu estou ficando dourada também. Agora espera de novo mais cinco minutinhos. Que rufem os tambores, hein, gente? Posso? Pode. Pode. Então vou, hein? Ah, ficou interessante. É, né? Uma coisa... Sei lá, não sei o que dizer. Eu acho que talvez teve um pouco menos tinta. Menos tinta, né? Mas é que dá um contraste bem diferente. Vamos tirar isso aqui. Ele vaza. Tem que grudar muito bem. Ele vazou um pouco na lateral, ó. É, o branco, realmente, o branco dá uma diferença boa. Boa, né, galera? Agora a gente vai fazer um outro fundo branco, tinta preta. E a folha é gigante, a folha é maior. Então vamos lá. Fita, crepe novamente. Agora vai ter menos prego ainda, né? Para o tamanho dessa folha. Uma folha qualquer... Amarelo. Aí cadê o Govus? O Govus ia com certeza cantar essa música. Uma folha qualquer, eu desenho um desenho amarelo. Vamos jogar nossos búzios aqui. Nossa, ficou bonito assim, já dourado, hein, galera? Por mim, eu já grudava. Nossa, ficou bonito o dourado aqui no branco, hein? A gente pode fazer um mix, né? Vamos começar com o preto, que é... Só que tá acabando o preto. E aí que tá o grande problema. Vamos lá. Gotas, realmente o preto acabou. Olha só, um conceito gotas. Esse aqui é novidade no mercado, hein? É o meu novo trabalho, se chama Gotas ao Prego. Olha só, ele é mais violento. É uma fase mais agressiva. É uma fase mais agressiva do meu trabalho. Ainda bem que você entende, né, Clarissa? Sim. Gostei. Achei que vai ficar conceitual. Aguarde e verás. Então tá, gente, vamos lá. Agora vocês vão ver o novo conceito da minha arte. O meu novo momento artístico. Então, assim, eu quero que vocês respeitem, né? A arte é uma coisa que você tem que sentir. Você não tem que entender. Uau! O momento de revelação foi mais legal, hein? Olha só, ele é assim, gente, que se vê meu trabalho. Meu novo trabalho é assim, que vocês podem ver. Eu vou tirar aqui o restante da... Ai, tá saindo a folha, menino. Gê, ninguém viu aqui. Rasgou a folha. Ó, pessoal. Deixa eu esconder pra ninguém ver a folha. Eu gostei. E aí, que nota que vocês vão pro meu trabalho artístico? Vocês gostaram? Olha só a minha série. Série pregos. Eles são colocados desse jeito aqui, ó, na parede. Você coloca assim na sua parede. Eu tô vendendo ele, se vocês quiserem também, gente. Na lojinha Almanac SOS. Qual que vocês gostaram mais? Deixa aí nos comentários. Ah, não gostei de nenhum. Então não tem nem estar comentando. Ah, gente, ficou interessante, vai. Pode brincar. Esse aqui parece xerox. Esse aqui, que é o do vídeo. Esse aqui parece negativo. E esse é artístico mesmo. Muito interessante, pessoal. É isso. Façam na casa de vocês. Eu dou nota... É que como tem que comprar spray? Spray é um negócio que custa meio caro. Você tem que ter, né? Eu acho que a folha você pode fazer com qualquer folha. Não precisa ser folha grossa, não. Pode ser folha sulfite pra fazer isso. Se você já tem o spray, nota 10. Porque é um belo de uma diversão. Dá pra você colocar na parede e fica bonito. Agora, se você não tem spray, nota 8. Porque é 30 reais o spray. Mas eu gostei. Muito bom.